E aí pessoal, aqui quem posso falar é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Saito 2ª temporada. Bom, enfim, eu percebi que enquanto eu estava off record aqui, desculpa, eu fui juntando ferro demais aqui, inclusive vou até fazer mais coisa chamada que a Sentry do Team Fortress 2 aqui, e ela é feita em duas partes, três partes na verdade, precisa de três partes só. Primeiro temos que fazer o pé dela, a Sentry Base, que é apenas quatro ferros, colocados em um Y de um ponto de cabeça. E, nossa, esqueci dessa, e temos a Sentry Head, que é a cabeça da Sentry, claro. E precisaremos de pólvora, redstone, barra de ferro e um ejetor. E o ejetor é feito com sete pedregulhos, um arco e uma redstone. Então, olha, vai dar trabalho, viu? Mas, enfim, primeiro vamos fazer aqui mais uma fornalha de Mithril, que é dessa forma aqui, com a fornalha normal, e você cerca ela de Mithril. Mas, também pode ser cerca de Onix, desde que você tenha o Onix, né? Aqui, ó, Ordinário de Onix, mesma coisa. Então, primeiro vamos ter que, acho que eu vou fazer mais umas três Sentrys, então vou precisar, ah, não, eu tenho linha bastante aqui. Beleza, deixa eu ver, aham, beleza. Mais umas três, quatro, na verdade, né? Fazer umas quatro aqui, e deixa eu ver o tiro pra fora. Isso aqui, beleza. Tá, pra fazer assim, tem que fazer o ejetor, é claro. Vou ter que fazer dessa forma aqui. Isso, até o preto, mas tudo bem, tem bastante aqui. Uma coisa que eu tenho muito é redstone aqui, né? Pedregulho, na verdade. Exato. Peraí, falta aqui. Ah, não, não, você não. Tá daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, hum, tá. Assim, sete. Beleza. Colocamos mais um aqui, beleza. Eu tenho os quatro ejetores aqui. Ah, não. Travou. Ah, desgraça. Beleza, enfim. É... Deixa eu ver, cadê, pálvora. Preciso de pálvora. Espero ter pálvora o suficiente. Ah, voltei. Deixa eu ver. Se bem lembra, é... Vamos colocar as bases assim. Ah, legal. Deixa eu ver, será que é assim? E... E... É. Vamos fazer as quatro... Ah, não dá pra destacar. Beleza. Ah... Ok. Não dá pra destacar, mas tudo bem. Deixa eu até guardar aqui. Ah, não dá pra destacar, mas tudo bem. Beleza, já temos as quatro Sentry Base. E... Deixa eu guardar aqui. Aqui. Ah, não. Peraí, lápis e lázul eu vou precisar... Guardar Redstone. Deixa eu ver. Não, vai dar tranquilo. Isso. Beleza. Agora temos que fazer é isso daqui, né? Colocar a Sentry Red de cima da Sentry Base. E temos que colocar uma cor aqui. No caso, vou colocar lápis e lázul. Aí temos essa Sentry. Aí temos que fazer mais isso daqui. E vai assim. É. Se quisermos a Sentry vermelha, teríamos que colocar a tinta vermelha. Seria, no caso, a Rose Red, né? O rosa vermelho. E pronto. Temos aqui os nossos quatro Sentrys aqui. Que eu queria. Beleza. Só que... Ah, não. Peraí. Ainda não acabou, porque tem que fazer uma coisa aqui primeiro. Uma coisa. Chamada Ranch. E se faz dessa forma aqui, ó. Ranch. E temos também a Gold Ranch aqui. Que seria... Que seria aquela chave inglesa lá do engenheiro, né? Podemos fazer de ferro ou de ouro. E tem que ser dessa forma aqui. Embaixo de ferro ou de ouro. Acho que vou fazer até mais uma aqui, porque... Pode ser que não dure muito, né? Oba. Beleza. Ok. Beleza. Vou colocar aqui já. Vou aumentar a segurança do meu território aqui. E gente, acredita. Essas Sentrys aqui, elas... São realmente uma mão na roda, viu? Nossa. Vou colocar aqui. Agora, pegamos a... Vocês estão vendo que ela começa... Assim, né? A gente tem que estar com uma Ranch na mão e bater normal aqui, ó. Clicando com o botão esquerdo do mouse, até ela evoluir. E clicamos com o botão direito aqui pra ver o quanto é que falta. E pronto. Temos aqui a Sentrys nível 3. Eu acho que com a Gord Ranch, né? A chave inglesa de ouro. Ela evolui mais rápido até, não sei. Mas... Bom, vou dar o Fast Forward aqui, né? Pra evoluir logo a Sentrys. Mais rápido possível. Temos aqui em Skizz. Da. Então... Vamos lá. ключas da Visão. Aqui tenham. marcha o Soga- Olha Myers. Olha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto